Yoga para alegria. Nada yoga. A ciência moderna tem provado para você que toda a existência é apenas uma reverberação. Onde há uma reverberação, está destinado que haja um som. Então toda a existência é som. Os sons primordiais para essa complexa fusão de sons são A, WU e M. Sem usar a sua língua, você seria capaz de fazer apenas esses três sons. A, WU e MA. Ao colocar sua língua em posições diferentes dentro da cavidade de sua boca, você consegue combinar esses três sons e produzir todos os outros sons. A, WU e M são a base de todos os outros sons que você pode pronunciar. Eles são referidos como os sons básicos ou os sons universais. Se você pronunciar esses três sons juntos, você obtém o som AUM. Estes são os únicos três sons que o sistema pode produzir naturalmente. Se você pronunciar esses três sons com cuidado, diferentes aspectos do seu corpo serão ativados e energizados. Você notará, se você pronunciar o som A, a reverberação começa logo abaixo do umbigo e se espalhará por todo o corpo. Porque este é o único lugar onde todos os 72 mil nades, ou caminhos de energia, se encontram e se redistribuem. Este é o centro de manutenção no corpo. Proferindo o som A, você fortalece isso. Se você pronunciar o som U, você notará, no ponto onde as costelas se encontram logo abaixo, há um ponto macio. As reverberações fluirão daqui e depois se moverão para cima. Se você pronunciar o som UM, verá que as reverberações começam a partir da cavidade da garganta e se espalharão para as regiões superiores do corpo. Pronunciar esses três sons tem inúmeros benefícios. Se você está sofrendo de distúrbios psicológicos, como medo excessivo, pesadelos ou mente ou corpo instáveis, se sua constituição geral é fraca, você tende a ficar doente com frequência, particularmente para crianças que têm distúrbios de atenção. Pronunciar diariamente esses sons por alguns minutos por dia farão uma enorme diferença. A emissão desses três sons fundamentais ativa os três lóbulos de seus pulmões separadamente, o que, por sua vez, ativa os três segmentos básicos do corpo, o inferior, o médio e o superior, estabelecendo os alicerces necessários para o prazer de seu ser ou para uma existência de alegria. Sente-se em uma postura de pernas cruzadas. Coloque as palmas das mãos voltadas para cima, sobre as coxas. Ouça as instruções cuidadosamente, antes de começar a prática. Abra bem a boca e pronuncie o som. Exalando por completo enquanto emite o som. Nós vamos fazer isso sete vezes. Em seguida, modele seus lábios na forma de um círculo e pronuncie o som. Exalando por completo enquanto emite o som. Faremos isso sete vezes. Então, fechando a boca, pronuncie o som. Você pronuncia o som um sete vezes. Ao fazer isso, observe onde as reverberações estão acontecendo. Em qual região do corpo. O som A gera reverberações em torno do umbigo. O som U no ponto onde as costelas se encontram. E o som M fica centrado na cavidade da garganta. Agora, vamos fazer juntos. Mantenha as mãos voltadas para cima. A coluna confortavelmente ereta. Por favor, feche os olhos. A 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 AH 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 U 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 Tome seu próprio tempo. Tome seu próprio tempo. Tome seu próprio tempo. Lentamente. Muito lentamente. Abra os olhos. A alegria não é um raro acontecimento. Não é uma conquista ou uma realização. Ela deve ser um ambiente natural de sua vida. Quando você se mantém alegre, toda sua vida é uma celebração.